Processo de fechamento de frascos de forma automática e segura, alinhando, posicionando e rosqueando as tampas em um fluxo contínuo. Com a posicionadora e rosqueadora automática da CETRO, o processo de fechamento de frascos se torna extremamente simples, bastando que os frascos cheguem até a máquina por uma linha de produção ou através do abastecimento de um operador. Com ajustes simples em seu controlador CLP, a máquina da CETRO proporciona alta produtividade e desempenho, com garantia de 12 meses e assistência técnica especializada, sua produção não para quando você precisa de manutenção ou peça de reposição. Todos os ajustes necessários para o funcionamento da máquina são feitos com facilidade através do painel inteligente, o que torna todo o processo automático e garante que a produtividade seja contínua. Além disso, a máquina possui um abastecedor de tampas em espiral, que é o responsável por adicionar as tampas de forma correta na posicionadora. O que garante maior produtividade e faz com que a máquina seja completamente independente. Veja na prática como o equipamento da CETRO funcionará na sua linha de produção. Ainda não, não veja na prática como o equipamento da CETRO funcionará na sua linha de produção. Ainda não, não veja na prática como o equipamento da CETRO funcionará na sua linha de produção. Ainda não, não veja na prática como o equipamento da CETRO funcionará na sua linha de produção. A CETRO é líder no desenvolvimento de tecnologias pioneiras para diferentes segmentos da indústria e comércio, criamos soluções para aumentar a competitividade e eficiência das empresas através da automação. Encontre a posicionadora e rosqueadora da CETRO em nossas lojas físicas de São Paulo, Rio de Janeiro ou em nossa matriz de Bauru. Se preferir, compre pela loja virtual e receba a máquina diretamente no seu endereço. CETRO. Soluções em embalagens.